Que hora do telespectador 991 11 14 43, enche o telão DS! Boa tarde, grande Nico! Passando aqui pra desejar um feliz aniversário a minha irmã Bethânia, em nome de todos os irmãos, Hugo, Vanessa, Cátia e cunhado Andrew. É, você lembra do Andrew? A gente chama de Andrew. Estados Unidos, né? É, Ben Andrew, Pennsylvania. Ele é casado com a Vanessa. Ô Hugo, um beijo em todos vocês aí. Felicidades, maninha! Abraça toda a turma da TV Leste. Tamo junto, Hugo! Em breve estaremos lá em Pensilvânia. Vamos lá. Dá tempo eu tô chamando. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô bem. Tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Douglas e sou do bairro Vale do Sol 2. Manda um abraço pra minha filha Esther, esposa Josiane e pra minha mãe, Eusimar. Engraçado, a minha irmã chama Eusimar com um. Eusimar. É? É. Gosto de assistir o seu programa, o nosso programa. Você anota o quê, Lamont? Sim! Deus abençoe sempre sua vida e sua família. Eu digo amém, amém, amém. Eu tô falando da confusão lá no canal. Vê como é que eu fiquei feio quando tô falando de confusão, ó. Ó Douglas, tira outra foto aí, meu filho. Vai não? Fica aqui, ó. Vai Douglas. 3, 2, 1. Aí! Próxima, não manda foto feia minha não, hein. Boa tarde, Nico. Aqui é a Joyce do Bairro Fraternidade. Estou junto com a Lívia. Ela tem 7 meses. Manda um abraço pra Rafaela, mamãe da Lívia. Ô, Joyce, um beijo pra você. Um beijo pra Rafaela, mamãe da Lívia. E nós temos uma Lívia aqui também, né? A Lívia, estagiária. Trabalha aqui. Ó! Amanhã tem mais, amanhã tem mais, é, amanhã tem mais!